Moça É preciso cantar Quando o que resta é cantar Moça, abre a janela Lá vem o bloco Gente, quanta gente A querer Se esquecer De que o dia Nada lhe traz Senão um dia De tristeza E nada mais Querer o mundo Só pra ver O mundo Sem para Querer E não viver Só por viver Moça Viu da janela Passar o bloco Gente, cantando Alegre Sem ser feliz Porque É preciso cantar Cantando É possível Sonhar Só o luar Na janela Mais um no bloco Mais um no bloco Só o luar Na janela Mais um no bloco Só o luar Na janela Mais um no bloco 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 Guarda o meu violão Já nos faltam canções São muitas as razões Que temos pra cantar Mas hoje amor melhor É não cantar enquanto houver em nós Vontade de fugir De um canto que na voz Não vai saber mentir Meu canto para ser um canto certo Vai ter que nascer liberto E morar no assobio Do ocupado e do vadio Do alegre e do mais triste Só canto quando existe Muito tempo e muito espaço Pra canção ficar seu passo E dizer o que eu não disse Ai que bom se eu ouvisse Ai que bom se eu ouvisse O meu canto por aí Meu canto para ser um canto certo Vai ter que nascer liberto E morar no assobio Do ocupado e do vadio Do alegre e do mais triste Do alegre e do mais triste Só canto quando existe Muito tempo e muito espaço Pra canção ficar seu passo E dizer o que eu não disse Ai que bom se eu ouvisse O meu canto por aí Por isso um violão Prefere emudecer E vem pedir perdão Por não poder cantar E hoje amor melhor É não cantar É não cantar